Um totózinho bem bonitinho, esse cachorro é meu novo amiguinho Orelhas grandes, rabo curtinho, um quatro patozinho pelo bem fininho Um totózinho bem bonitinho, esse cachorro é meu novo amiguinho Orelhas grandes, rabo curtinho, um quatro patozinho pelo bem fininho É tão gostoso ter você na minha vida, é tão fofinho quando gira e quer carinho Eu sempre durmo querendo acordar, com seu latido me chamando pra brincar Au au, pega a bolinha e traz pra cá, não pega, pega e sempre vai ganhar Au au, esconde, esconde, pelo cheiro vai me achar Como é bom com você poder brincar Um totózinho bem bonitinho, esse cachorro é meu novo amiguinho Orelhas grandes, rabo curtinho, um quatro patozinho pelo bem fininho Um totózinho bem bonitinho, esse cachorro é meu novo amiguinho Orelhas grandes, rabo curtinho, um quatro patozinho pelo bem fininho Com quatro patozinho pelo bem fininho Com quatro patozinho pelo bem fininho Com quatro patozinho pelo bem fininho